A semana em que a lei Maria da Penha completa 14 anos, observamos que o respeito às mulheres segue em baixa em nossa cidade. Relatório divulgado pelo Portal Norte de Notícias aponta que a cada dia 20 mulheres são vítimas de agressões aqui em Manaus. Hoje, uma menina foi incendiada, quase um aviso de que as futuras gerações de mulheres continuarão a conviver com este drama. Por fim, em pleno século XXI, ainda é necessário fazer uma lei dizendo que é proibido assediar as mulheres dentro de um ônibus. Ufa, imaginemos o que seria delas se fossem os homens que dessem à luz. Boa noite.